Olá perfumólatra, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Adriano Guimarães, um pouco rouco, é verdade. E no vídeo de hoje eu trago para você, depois de inúmeros e inúmeros pedidos, aproveitando o calorão, a minha relação de melhores perfumes para esse clima insuportável que é o calor. Muita gente se pergunta, eu consigo com um perfume usar para tudo quanto é ocasião? Eu consigo separar as ocasiões e ter perfumes para cada uma delas, mesmo sendo calor? Nesse vídeo eu vou mostrar para você que isso é possível e trouxe aqui alguns perfumes, ok? E eles podem atender diversas ocasiões, todas elas dentro desse calor intenso que está fazendo no Brasil todo e que geralmente cá para nós faz a maior parte do tempo. Vivemos num país de clima tropical, então convido você agora a me acompanhar e ver toda a minha relação de perfumes para ser usada nessas ocasiões, nessa estação. Bora lá? Bora! Para fazer essa lista, eu não coloquei do menos para o mais, ok? Eu enumerei por ocasiões, todas elas dentro do calor intenso. Aqueles perfumes para ser usados em todas as ocasiões, dia a dia, trabalho, casual, descolado, perfume mais irreverente, que combina com tudo. Nós temos algumas boas opções. E vou começar falando de um perfume que eu já tive, só que ele é muito caro, tá? Mas quem conseguir ele baratinho, compensa. Que é o Allure Sport Cologne de Chanel, ele é simplesmente fantástico. Aquele tipo de perfume que você passa e você vê que ele é fantástico, sabe? Ele tem, assim, aquele limão siciliano não tão forte, ele é bem equilibrado. Tem o vetiver, tem como se fosse o Allure Blanche. Só que ele de uma forma mais light. Então ele não é aquele doce enjoativo, não tem muita bauneira, não tem muita tonca. Ele tem o padrão Chanel de qualidade, ele é um perfume muito refinado e combina com qualquer ocasião. Com certeza é um tipo de perfume que vale a pena. E um frasco de 150ml, que é o que é mais conhecido, você facilmente seca ele, assim como eu já fiz também. Porque ele é muito gostoso e você não poupa nas borrifadas. A parte ruim é o preço. O desempenho também é um pouco ok. Você tem aí por volta de 6 horas de fixação, no máximo difícil passar disso. E olha que é um Chanel. O próximo perfume da lista é o Arvo Ocean Boticário. Ele é o perfume que eu considero ser o mais próximo dentre os nacionais do Dior Home Sport, da Dior. A versão antiga e agora nova também, que não tem aquela nota de íris. Ele é super banho. Alguns dizem que ele tem cheiro de refrigerante de limão. Ok, concordo nesse ponto porque ele é extremamente refrescante. E pra aguentar esse verão e ser pau pra toda obra, Arvo Ocean não pode faltar. Ele é uma excelente opção. Não tem aquele DNA meio enjoativo de boticário. Então, compensa bem. É um perfume bem único. Muitas pessoas reclamam dele ser simples demais, mas é justamente isso que deixa ele ser diferente. Porque às vezes inventa muita moda e ele acaba ficando parecido com todos os outros. Então, deixa sim que tá bom. Arvo Ocean, excelente opção. Pau pra toda obra. Um perfume que também não pode faltar de jeito nenhum pra você que quer um perfume pro calorão é o Implacável Blue Seduction de Antônio Bandeiras. É o Sedução Azul do Tonhão. Ele é um perfume realmente icônico. Ele é muito único. Alguns dizem que ele usou como referência o Versace Man ou o Frasch, que poderia entrar nessa lista aqui, mas pra não repetir perfumes e ficar tudo muito parecido, eu coloquei um de cada. E esse aqui foi o caso, porque o custo-benefício dele é muito bom. Ele tem uma fixação razoável. Algumas pessoas alegam ter melhor desempenho, outras não. No meu caso, ele fica aí 5 horas na minha pele, 6 horas. Tem um resenha dele aqui no canal. Tem um desempenho muito bacana em termos de projeção. Ele é super refrescante. O limão siciliano aconchegante, confortável, limpo e muito sensual. Ah, ele é uma delícia. E pra calor, não pode faltar. Ele é fundamental. E o preço, muito baixinho, vale cada centavo. Portanto, mais uma indicação de um perfume dia-a-dia, casual, Blu Seduction Antônio Bandeiras. Vou falar agora de um perfume nacional, que ele é baseado em limão, gengibre e notas ozônicas. Perfume que me surpreendeu, porque ele é bem diferente e combina perfeito com o sol escaldante mesmo, que é o Ex-Port da Eudora. A Eudora é do grupo Boticário, mas ainda assim eles conseguem separar bem os produtos pra não ficar tudo muito parecido. E esse aqui foge bem a regra. Delicioso. Ah, ele... É super revigorante, aquele perfume que combina mesmo. Você não consegue enxergar outra ocasião de uso que não seja calor. Ele evoca o calor, porque ele é muito refrescante, limpo, e não aquele perfume com cheirinho de banho. Muita gente fala, quero um perfume com cheiro de banho. Às vezes eu quero um perfume fresco que não tenha cheiro de banho. É o caso dele, porque ele é super revigorante. Ele é um perfume bem atlético, né? E algumas pessoas até consideram por ele parecer um pouco uma barrinha de academia, tem uma pegada aqui antiaderente, por ele ser um perfume pra academia, um perfume pra malhar. Eu não gosto e não recomendo nenhum perfume para academia. Agora, se você quer usar um perfume que não incomode ninguém e que te deixe com essa sensação de refrescor e também de refinamento, aquele perfume que te deixa mais energizado, mais alerta, é ele. Baita perfume e o preço dele também é bom. Algumas pessoas acham que ele está na faixa de R$90,00, né? R$89,90, que é caro. Mas, sinceramente, tem outros perfumes na categoria que acabam entregando um resultado bem aquém. Então, somando-se às circunstâncias, ele acaba sendo uma excelente opção. Portanto, mais um perfume dia a dia e esporte, Deodora. O próximo da lista é um perfume que pra quem não gosta muito de aparecer, pra quem é mais low profile, ele é formidável e é de uma marca conhecida, que é uma marca de carro. E eu falo um pouco dele aqui porque eu uso mais quando eu vou ficar em casa, quando eu vou andar no bairro, ou ir no shopping, um passeio rápido, que não me demande muito tempo de perfumação, que é o Ferrari Essence Musk. Ele é simplesmente uma delícia. Ele tem um cheirinho meio de melancia e, ao mesmo tempo, parece que ele não é um perfume aquático, mas ele tem uma molécula aquática nele, única desse perfume, que deixa ele, ao mesmo tempo, refrescante, aquático e, ao mesmo tempo, com uma certa elegância e refinamento. Muito a cara dele. E ele fica, assim, na pele por uma duração razoável. Não é de exalar muito, mas quem tá perto, sente. Ele é super low profile mesmo, um perfume discreto, um perfume na dele e que agrada quem procura perfumes com essa característica. Quem quiser saber mais sobre ele, tem resenha aqui no canal. E, olha, se procurar bem, é capaz de achar ele até por até uns 200 reais, frasco de CML concentração Eau de Parfum. Recomendo demais, adoro ele. Então, mais uma dica pro dia a dia, Ferrari Essence Musk. Mais um perfume que eu recomendo para o dia a dia, para qualquer ocasião de uso também, é o Bulgari Aqua. Qualquer Bulgari Aqua. Até o Amara, caso você tenha, porque ele não desandou comigo, nem calor intenso. Então, dá pra ser usado, sim, sem a menor preocupação, até cair bem um esporte fino nele, não tem nenhum tipo de problema. Como também, se você quiser usar uma roupa mais descontraída, assim como a minha, uma roupa mais ok, mais básica, sem muita finesse, elegância, pode usar também. Esse perfume combina com tudo. Tanto o Amara, quanto o Bulgari Aqua, Aqua Marine, Aqua Atlantique, qualquer um deles. Perfumes para o dia a dia, independente da ocasião. Recomendo demais, toda a linha Aqua, nesse ponto. E agora, por último, desses perfumes dia a dia, um que não pode faltar de jeito nenhum, já que ele é um dos meus queridinhos e eu amo ele de paixão. Nada mais, nada menos do que Aqua Didiol, o verdadeiro campeão em perfumes casuais. não pode faltar. Esse tem a sua identidade própria. E esse já pende mais para o cheiro de banho tomado. Aquele frescor, aquele banho, aquela pureza, só ele tem. E por mais que muita gente diga que ele não fixe nada, na verdade ele fixa. Só que ele fica muito rente à pele. Ele é um perfume suave, então não tem como exigir muito. Ele fica um perfume discreto, low profile, depois de umas duas horas. Mas até lá, ele tem até um pouquinho de projeção, ele tem um pouco de presença sim. E eu já usei inclusive para sair à noite, acredito se quiser. Noites de verão, combina bem. Mas para qualquer ocasião, se você quer ter um perfume que não erre de forma alguma, é ele. Aqua Didiol, não poderia faltar. Perfeita opção. Pula agora para uma categoria de perfumes mais refinados, um esporte fino, um sair na tarde, que te pede uma vestimenta melhorzinha, uma camisa polo, um sapatênis, uma social dobrada. Olha, eles podem ser usados em qualquer ocasião, só que eles têm um algo mais assim, que se a gente observar bem, traz um pouco de refinamento a mais do que os demais apresentados. Para combinar aí com a sua polo, sua camisa social, um jeans, um sapatênis, até mesmo um tênis comum. E eu abro essa lista falando do Ladro da Láqua di Fiori. Ele é um perfume que tem muitos concorrentes, tem o Cool Warrior da Davidoff, que é o importado concorrente, compete direto com ele, tem o Hidrus da Água de Cheiro, tem o Quasar da Boticário também. Só que o Ladro, nesse ponto, ele acaba ganhando em desempenho. O custo-benefício acaba sendo a melhor opção. Claro, ele fica na faixa de 150, nesse frasso aqui que é 120, um pouco puxado, e se tratando de perfumes nacionais. Mas se procurar direitinho, o preço acaba saindo bem legal. Então, compensa bastante. Para mim, a melhor opção quando se fala de um perfume esporte fino. E ele é bem atemporal. Muitos dizem que ele tem cheiro de barbearia. Ah, Ladro é muito bom. Ele é fantástico. É um perfume que tem muita história na Laco de Fiori, tem muita história no Brasil. Tem até mulheres que usam esse perfume, dada a sua proporção de refrescância e finesse. Uma baita opção caso você queira sair durante o dia ou até mesmo à noite, sem ser algo formal demais e quer ficar bem perfumado por um bom tempo e com uma certa presença. Ladro é o nome da fera? Mais uma opção nacional que compete com vários outros de outras marcas também, inclusive importadas. Mas o custo-benefício compensa é o Stark da Mahogany. Ele é nitidamente um perfume que tem assim uma inspiração no Legend, que por coincidência também se inspirou no Fierce. A empresa diz que ele é inspirado no Fierce. Então a gente sabe daquele cascateamento que acontece e ficam todos muito parecidos. E o Stark ele vai por esse lado. Pode ser usado em qualquer ocasião? Pode, mas tem algo nele que fica melhor assim com uma roupa mais comportada. E eu considero ele uma excelente opção caso você queira sair com um perfume refinado e barato. É ele. Baita opção. Se parece bastante com o Fierce, com o Legend, mesmo tendo concorrentes à altura no mercado, ele acaba se saindo uma baita opção. Portanto, Stark da Mahogany leva à preferência. Agora uma opção de perfume que mudou de nome e de frasco, ok? Que é o Guerlain Homme. Ele está na versão Eau de Toilette, essa aqui, certo? Não existe mais, parou de ser fabricada. A única que existe agora é Eau de Parfum. E ele é um baita perfume. A fragrância é praticamente a mesma, só que com uma dose um pouquinho maior de essência. Ele tem cheiro da bebida Mojito, com uma base de vetiver. fantástico. Esse perfume é maravilhoso. E eu vejo nele uma finesse impressionante, que inclusive já foi minha assinatura para baladas. Pois é, o cheiro de Mojito, o alto astral que ele te traz é impagável. E a Guerlain tem a sua qualidade, nós sabemos bem. Poderia indicar outros aqui, como por exemplo, o L'Homme de Alcolone. Mas este daqui, ele tem um algo mais indicado mesmo, propriamente, para o calorão. Seja de dia a dia, seja à noite, não importa. Botou uma camisa polo, uma roupa social bacana, um esporte fino, um passeio completo, cai bem demais. Demais. Casamento de dia a dia, se você não for usar terno e gravata, esse aqui, ele é perfeito. Perfeito. Para quem gosta de curtir um evento dia a dia, uma baladinha, um pub, olha, Guerlain Homme, ele é implacável. Corra atrás da versão Eau de Parfum. Compensa muito. É essa aqui, que apareceu do lado. Então é esse frasco que vende agora, só procurar que a gente consegue um preço legal. Um que não poderia faltar de jeito nenhum aqui é o meu amado Mont Blanc Star Walker. Ele é simplesmente um perfume fantástico também, perfeito para o calorão. Eu usei ele em Sete Lagoas recentemente quando eu fiz uma viagem para lá e estava fazendo um sol escaldante, estava ficando sufocado de tanto calor e ele aguentou. Claro que ele não fixa aí 12, 24 horas. Impossível isso acontecer. Mas, o refinamento dele, a calmaria, o cheiro de paz que ele tem é uma coisa impressionante. E ainda tem um quê de perfume mais arrojado que tem o padrão Mont Blanc. Ele é um frasco lindo, tampa linda, tudo muito bem feito para te trazer refinamento e classe para o dia a dia. Tudo de bom e eu recomendo demais quem quer um perfume mais arrojado, comportado, Mont Blanc Star Walker. Vou mostrar agora um perfume, mas você pode comprar qualquer um flunker dessa lista, que é o Polo Blue. E no caso, eu vou representá-lo com o Polo Blue Eau de Parfum. Eu tenho ele, eu já tive o Polo Blue também, mas por ter um contratipo muito parecido, eu acabei me desfazendo dele. Tem o Polo Ultra Blue, tem o Polo Blue Sport. Então, todos eles são perfumes ideais para uso de esporte fino. Até, o Sport que está aqui, que é o Polo, ele remete a uma camisa Polo, algo assim mais casual. Então, é muito a cara da marca isso. Portanto, qualquer perfume Polo Blue, eu recomendo demais caso você queira sair dia a dia ou à noite sem ser alguma coisa formal demais. Ralph Lauren acerta muito nessas horas. E todos os Polo Blue são formidáveis e perfeitos para essas ocasiões. E no meu caso, Polo Blue Parfum que eu gosto demais. Recomendo, claro, de olhos fechados. Polo Blue Parfum ou Polo Blue Eau de Toilette ou qualquer um de seus flunkers. Agora, eu vou falar de perfumes mais elegantes, um perfume que te pede um terno e uma gravata. Sabe? Perfumes mais sérios que embora você seja um advogado e está muito calor onde você mora ou para onde você vai e você não pode abrir mão do seu terno e gravata você precisa manter a postura. Então, eu tenho algumas opções interessantes para você. Ou se você vai para um casamento ou algum evento mais formal algo mais chique que te peça algo mais elegante e arrojado para essas ocasiões a lista começa agora. Pequena mas muito bem selecionada. E o primeiro da lista é o Bulgari Blue pois é. Está aí um dos perfumes que eu mais gosto e não é só para calor. Eu uso ele no frio também. O refinamento desse perfume a elegância dele é única. É o famoso cheiro de rico. Esse tem. Eu não abro mão dele em hipóteses alguma nem vender decante eu vendo. Gosto demais. Bulgari Blue o cheiro da riqueza flor de tabaco gengibre almíscar ele é único é aquele atalcadinho de leve saponáceo com uma abertura um pouquinho cítrica ele é lindo esse perfume é lindo e o próprio frasco ele traz essa exuberância esse poder não é todos os detalhes que só a Bulgari podia ter não é portanto a minha primeira recomendação Bulgari Blue lindo maravilhoso perfume chique poderoso e que combina com calorão também da Bulgari trago mais um perfume aqui pra fazer uma dobradinha se você não conseguir por algum motivo usar o Blue a sugestão fica com Bulgari Home Extreme esse daqui não tem erro também é extremamente refinado elegante cheiro de chá um escarado um pouco de limão bergamota ele é lindo um perfume simples minimalista e que combina com um bom terno cinza espetáculo maravilha ele não sai da minha coleção também eu adoro esse cheirinho metalizado sabe é muito Bulgari isso aqui muito lindo perfume extremamente elegante vale muito a pena portanto mais uma recomendação elegante Bulgari Pro Home Extreme caso você não queira pagar muito um perfume e ainda assim quer estar elegante existem opções e no caso a última opção que eu deixei aqui é o Azarro Pro Home L'O diferente da versão tradicional essa daqui traz um pouco do perfume original e dê uma refrescada nele nossa ele é maravilhoso ele é maravilhoso então você consegue usar ele com terno e gravata despreocupadamente ele é um perfume mais descolado assim um pouco mais irreverente mas sem perder elegância portanto recomendo ele para quem está na faixa dos 30 anos se você é advogado ou vai para um casamento e quer uma boa roupa terno e terno e gravata bacana Azarro Pro Home L'O não pode faltar mais uma dica valiosa para você e agora sobrou uma ocasião balada muito difícil a gente falar de perfumes para balada no calor porque a balada geralmente é num ambiente fechado climatizado e quando a balada é aberta como é que faz? se você está em uma rave se você vai para uma praia vai curtir uma virada vai curtir algum evento desse tipo e precisa de um perfume mais marcante um perfume que tenha boa duração que exale por mais tempo é complicado encontrar ainda mais para o calor geralmente perfumes para o calor eles são mais leves só que a gente tem uma opção no mercado que é nacional e atende muito bem esse quesito que é o Kayak Aero a melhor opção em perfumes baladeiros perfumes descontraídos para o calorão no dia a dia por incrível que pareça ele desanda em alguns casos já vi algumas pessoas reclamando que ele é sufocante outras dizendo que não sentem isso tudo mas a grande verdade é que ele tem muita presença eu não consigo mais usar esse perfume no dia a dia porque o cheiro dele gruda na pele e se eu tomo banho a noite para sair para um outro lugar continua na minha pele mais um pouquinho por isso é muito complicado trocar de perfume assim de forma repetitiva ele gruda ele fica por muito tempo então é para você transpirar dançar muito curtir nadar aí sim ele compensa bastante porque ele tem essa proposta de ser um perfume marcante e fresco portanto o baladeiro que faltava para o verão Kayak Aero e aí me conta gostou da lista? acha que faltou algum perfume? você concorda com essa lista? não concorda? deixa aqui os seus comentários vamos bater um papo porque a sua opinião é muito importante para nós e dito tudo isso eu encerro esse vídeo por aqui agradeço desde já a sua participação um forte abraço fique com Deus e eu aguardo você nos próximos vídeos tchau